Música Olá pra você que nos acompanha. Neste sábado, a Mega Sena pode pagar o segundo maior prêmio ofertado pela modalidade neste ano, estimado em 100 milhões de reais. O sorteio será realizado a partir das 20 horas, horário de Brasília, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 19 horas do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal da loteria e também pelo aplicativo, disponível para usuários da plataforma iOS. Para jogar na Mega Sena, os clientes da Caixa também podem fazer as apostas pelo Internet Banking. Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança da Caixa, receberá mais de R$ 216 mil em rendimentos mensais. Se ele optar por investir em artigos de luxo, o prêmio é suficiente para comprar 22 jatinhos executivos no valor de R$ 4,5 milhões cada. Uma aposta simples na Mega Sena custa R$ 4,50. Agora, mudando de assunto, a partir de segunda-feira, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária vai oferecer um novo canal de comunicação das unidades prisionais com advogados e defensores públicos por meio de um aplicativo de mensagem. A novidade é resultado de uma parceria do órgão com a Ordem dos Advogados do Amazonas, que doou nove aparelhos celulares para a troca de informações processuais dos apenados durante a pandemia. A utilização da ferramenta foi proposta pela CEAP durante reunião com representantes da OAB na semana passada.